Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreendacast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, começando aqui mais o Empreendacast que a gente vai explicar a teoria na prática. Eu convidei uma pessoa aqui que tem mais, já que completou a maioridade no empreendedorismo social. Ela vai contar um pouquinho pra você como é ter uma ONG, como é cuidar de uma ONG e quanto essa dor e o que ela resolve fez dor também no sapato dela. Naquela câmera ali, se apresenta quem é você e o que você faz em 144 carteres, eu não vou contar, eu prometo. Olá gente, obrigada pela oportunidade aqui de vir falar um pouquinho, contar um pouco da minha trajetória pra vocês. Eu sou a Ivone, tô aí me acostumando com os 42 anos, então... E a Ivone, eu nasci em Pernambuco, numa área de zona rural ali, cidade maior, mais conhecida é Caruaru, mas tinha uma terra preta, o lugar que eu nasci, e é uma família de 14 filhos, né? E a minha mãe é uma família, vamos assim... Posso recomeçar? Pode, como você quiser, vai lá. Só pra esquentar, assim. Vai lá, vai lá. Começar, tá bom? 14 filhos. 14 filhos. E com dois anos de idade, ela me deu pra uma outra família me criar. Então, a minha mãe não podia ter filhos, era uma parente dela, e era uma situação muito difícil, né? Na época, muitos filhos ali, desses 14, só 7 sobreviveram. Inclusive, a minha mãe fala, né? Ela tem... Que no dia que ela foi me buscar, a minha mãe biológica disse, olha, provavelmente ela não vai sobreviver, porque era muito doente, né? Enfim, estou aqui. Graças a Deus que ela acreditou que era possível, me levou, né? E, assim, a minha primeira fase da minha infância é um pouco isso mesmo, assim, sabe? Os flashes que eu tenho é dessa fase realmente de hospital, foi um momento muito difícil. De tentar sobreviver. De tentar sobreviver mesmo. E aí, depois dos 7 anos, a minha saúde fica mais ali, né, estabilizada, aí eu curto, de fato, a infância, né? Então, essa fase foi em uma cidade chamada Buica, em Pernambuco. Lá, eu até os 10, 11 anos, assim, tenho uma vida, assim... É uma família pobre, mas tranquila, assim, né? Conseguir sobreviver, enfim. E chega numa fase muito difícil, que eu acho que é ali que eu chamo de uma... Onde a criança começa a perceber, começa a ficar adolescente, ficar adulta, amadurece, né? Porque ela consegue, ela sai dessa condição de tá tudo bem, quer brincar, e comecei a perceber o que tá no entorno dela. Então, eu comecei a perceber que, na minha casa, as coisas não estavam muito bem. O meu pai, ele tinha uma coleção de discos de vinil, que eu acho que ele passou a vida toda dele colecionando, né? 200, 300 discos, assim. E ele tinha aquela coisa do ritual, de pegar o disco, de limpar o disco, colocar lá na vitrola e tal. E aí, isso, de repente, mudou. Todo domingo, ele escolhia alguns discos e ele ia pra feira, feira do rolo. Acho que toda cidade que se preza tem uma feira assim. Ah, tem. Né? Que é onde as pessoas trocam coisas, vendem o brachó antigo, né? Mas, enfim. E aí, lá, ele vendia pra trazer comida pra casa. Então, ele foi ali, semana a semana, né? Vamos dizer assim, trocando aquilo que ele gostava muito por comida, né? Então, assim, eu não cheguei a passar fome, mas foi um momento muito difícil, assim. Eu digo, hoje dá até pra empreender, pra transformar isso numa coisa boa, porque vou lançar um livro, assim, como fazer mil e uma receitas com ovo, que era ovo de tudo que é fome, lembrou? Meu filho vai curtir, porque ele adora ovo. Pois é, então. Bom, e aí, assim, aí com 14 anos eu falei, não dá, mas tem que procurar trabalho. Então, meu primeiro trabalho foi nessa idade. Com 16 anos eu tava muito envolvida com cultura, com arte, eu sempre gostei muito de dança, dança popular, dança brasileira, folclórica. Então, abri com uma amiga minha uma academia. Foi uma primeira iniciativa nesse sentido, né? Porque eu queria trabalhar, mas não tinha emprego. Com 14 anos? Aí, já mais ou menos uns 15, 16 anos. Legal. Porque eu fiquei um ano nesse primeiro emprego, e assim, era uma recepção de uma escola, então, no máximo, o que eu fazia era atender a porta, era chamar aluno. E aí, eu tinha uma inquietação muito grande, né? E aí, quando acabou aquele contrato, eu falei, não, vou fazer outra coisa, assim, sentir mais eu, né? Queria o próximo passo. É, exatamente. E aí, foi quando isso veio, assim, vou transformar aquilo que eu faço, vamos dizer assim, com as minhas amigas, e uma coisa é que eu possa ter uma grana com isso, ajudar em casa, ajudar a minha família, e ser feliz, né? Que é o que a gente quer. Mas, assim, com 16 anos, né? A gente, enfim, mais brinca e curte do que propriamente vai transformar aquilo, de fato, um negócio. No meu caso, não foi assim. Mas aquilo foi importante, assim. Várias coisas, porque eu comecei a viver com outras responsabilidades ali, tinha aluno, tinha que... E aí, não tinha funcionário nenhum, né? Era eu e ela pra tudo. Então, a gente... Eu acho que é muito isso. Hoje, quem começa do nada, né? Faz um pouco de tudo. Eu keep, né? É, exatamente. É por aí. Então, era um pouco isso. Depois de um tempo, eu dei aula muito tempo. Assim, é uma cidade... Nesse período, eu já morava numa cidade chamada Arco Verde, que é a capital do sertão de Pernambuco. Meio andarilho, né? É, eu já tô aqui, ó. Caruaru, Terra Preta. Arco Verde. Arco Verde. Belo Jardim. Viajei muito, assim. Porque, justamente, essa situação difícil, né? Família não conseguia ali ter uma sustentabilidade naquela cidade. Buscava uma outra. Meu pai fez de tudo depois desse período. Foi trabalhar em feira. Minha mãe começou a costurar pra ajudar na casa. Então, foi uma fase, sim. Mas, essa minha adolescência, ela foi essas experiências, mas também foi muito esse meu contato com essa parte cultural, assim, né? Artística. Eu digo que São Paulo, eu amo São Paulo, né? São Paulo, eu acho que é a terra de todos os povos, de todas as culturas, né? É isso aí. Que é uma miscelânea de gente. Exatamente. Mas, Pernambuco tem uma coisa muito peculiar ali, né? De uma cultura muito, assim, dela. E é uma coisa muito que você não vai pra algum lugar pra você ter acesso a isso. Você tem isso na tua porta. No carnaval, 15 dias antes, o Bumba tá ali na sua porta toda noite. Então, você vê o teu vizinho fazendo o Bumba meu boi, fazendo bonecos. Então, é muito isso. Então, você é muito natural, né? E aí, esse período ali de até os 19 anos, eu dei aula. Não fiz ensino médio normal, fiz ensino médio técnico, porque tinha muito aquela coisa, assim, era uma cidade com poucas oportunidades. Então, eu tinha que aproveitar aquilo que tinha ali, acessível. Então, fiz ensino médio técnico em contabilidade e magistério, paralelamente. Aquela coisa, assim, de que se uma coisa não desse certo, eu tentava outra. Eu tenho um plano B. Exatamente. Mas era um pouco ali também pra amenizar a pressão da família. Porque, na verdade, eu não queria trabalhar só, assim, no escritório ali. E também não queria ir só pra sala de aula da aula, sabe? Mas não tava muito claro ainda o que que era. Mas eu falei, eu vou amenizar a pressão da minha mãe e do meu pai, vou estudar. Mas um dia eu vou descobrir aí o que, de fato, me faz, né? Vamos dizer assim, sentir de dentro pra fora, assim, essa chama. Aí, com 20 anos, eu saí de Arco Verde de uma forma muito, assim... Já tava prestes a ir fazer 21, que eu chamo de uma ruptura, assim, sabe? Meio brusca, assim, na minha vida. Um casamento muito possessivo, violento. E foi uma saída, assim, eu não quis sair de Arco Verde. Eu tive que sair, né? Da minha cidade. Porque ou eu saía ou eu morria. Era muito essa situação, assim. Foi bem complicado. E uma pessoa de 20 anos sabe muito lidar com isso, assim, né? Então... Mas foi uma grande oportunidade ali, porque eu descobri essa família, que eu tinha me separado quando eu tinha 2 anos de idade. Ela morava aqui em São Paulo. Meus irmãos tinham vindo todos pra cá. Seis irmãos. Em Diadema. Por isso que eu vim parar em Diadema. E aí eu vim passar alguns meses pra sair daquela situação, assim. E acabei ficando até hoje. Então foi... E hoje a gente conseguiu, acho que, restaurar toda essa distância, né? Que o destino nos impôs, assim, de cada um. De eu ir pra outras cidades, com a outra família. E eles terem seguido a vida deles. E aí vem as minhas experiências aqui em São Paulo, né? Cheguei aqui no andar, não conseguia... Nunca tinha andado nem de escada rolante, assim, de elevador. Então é um mundo novo completamente. E aí eu comecei a fazer aquilo que eu comecei a fazer lá com 16 anos. Que era, eu falei, olha, eu sei dançar. Eu sei... Eu trabalho com cultura popular há muito tempo. Com teatro. E comecei a fazer isso, assim, sabe? Pra começar, assim, me adaptar aqui. Dar workshops, cursos. Então fiz isso aí um tempo. Foi quando eu... Como consultora, né? Isso, exatamente. Pra grupos, assim, pra professores, escolas particulares, escolas públicas. Alguns contratos com prefeituras. Então eu sempre fui muito, assim, de fazer a coisa e bater na porta, né? Então bati na porta das secretarias de cultura, bati na porta dos lugares. E eu falei, olha, eu sou Ivone. E eu faço isso e tal. E aí foi acontecendo. E eu tava num projeto, numa prefeitura de Diadema, na época. E eu passava em frente à instituição, a Beija-Flor. E eu vi aquele som de percussão, de música, né? E aí eu... E assim, é um lugar, eu sou suspeita pra falar, mas é lindo, sabe? Eu diria que é, assim, um oásis na comunidade. Com muitas precariedades, com muitas são muito difíceis. E você tem aquele lugar, que é aquele respiro pras crianças, pros jovens, assim. Com muito verde, com muita cor, com muitos estímulos. Então quando eu entrei, parecia que eu tava descendo as ladeiras de Olinda, sabe? Que legal. E aí eu me identifiquei logo de cara. Falei, olha, eu quero ser voluntária aqui. Eu danço, dou aula de dança. E eu entrei, fiquei um ano e meio como voluntária e não saí mais. Então, a instituição não tinha coordenador na época. Era um trabalho bem inicial, assim, a gente... Fica no centro de Diadema? Não, fica num bairro chamado Eldorado, que é uma região mais periférica, divisa com São Paulo e São Bernardo do Campo, zona sul. Na época da década de 90, mais ou menos, né, quando os índices de violência em Diadema eram muito altos, esse bairro era o bairro mais violento da cidade. Eu lembro disso. Tinha até os bares fechavam antes das 10 da noite, né? Exatamente, foi. Então, assim, melhorou muito, né? Eu acho que as organizações sociais, elas contribuíram muito. Tem muita ONG em Diadema, tem muito projeto social. E foi nessa época que o projeto, assim, ganhou mais força lá, né? O fundador, assim, porque ele ganhou uma chácara em Diadema pra levar algumas crianças em situação de rua. Ele começou esse trabalho, depois eu conto um pouquinho mais sobre isso, sobre essa história da ONG. Mas é uma situação muito difícil, então ele viu que realmente ali era o lugar de fazer um trabalho preventivo pra que as crianças, os jovens, tivessem outras referências, que era muito pesado. E aí, nesse período em que eu entrei, a instituição, ela tinha alguns jovens só da comunidade que gostavam de música, de dança, e que davam algumas aulas ali, mas não era uma ONG estruturada, assim. Ela não estava formalizada, constituída como ONG, como CNPJ. Era um coletivo de pessoas. Exato. E aí tinha esse fundador, que era o Gregory, que é um norueguês. Ele é inglês, naturalizado, norueguês. E ele, há 30 anos atrás, assim, ele foi muito impactado pelo aquele filme Pixote, né? E, na verdade, eu acho que talvez impactou, talvez, mais fora do Brasil do que dentro, assim, porque, na Europa, as pessoas ficaram muito chocadas, né? Como viu a situação das crianças aqui no Brasil, em condição de rua, e aí ela vai para uma casa de acolhimento, por exemplo, na época era FEBEM, né? Hoje é a Fundação Casa, e o filme retrata o que acontecia dentro das unidades. Então, aquilo, ele falou, não, é isso que eu vou fazer para a minha vida. Ele já era voluntário em projetos sociais pelo mundo, mas ali ele resolveu doar todos os bens dele, a casa, tudo, abrir uma fundação lá e vir para o Brasil. Então, nasceu, mais ou menos, assim, a Beija-Flor. E ele queria trabalhar exclusivamente com crianças em situação de rua. Mas, com o tempo, ele viu, não, eu estou enxugando gelo, eu preciso fazer com que elas não cheguem até a rua, né? Então, o foco do trabalho mudou um pouco, e eu entrei nessa mudança, nesse nascimento dessa nova fase de fazer um trabalho preventivo, com crianças e jovens da comunidade, com arte, cultura, esporte. E aí, como eu já tinha essa bagagem aí desde cedo e tal, eu acho que isso tomou muito naquele período. E aí, as minhas experiências, apesar de eu ter mais ou menos a mesma idade, eu estava com mais ou menos 24 anos aí, que outros jovens eram um pouco mais velhos que os jovens que ajudavam ali na ONG, eu já tinha uma... já tinha passado por algumas coisas da minha vida, trazia uma certa mais, uma certa, acho que, maturidade mais para lidar ali e para ajudar, né, naquele processo. Então, eu fui a primeira coordenadora cultural da ONG, assim, a primeira coordenadora da instituição. Mesmo sem muita experiência, fui com uma ONG, né? Legal. Por isso que eu digo que hoje, assim, é muito importante para as pessoas que têm o sonho aí de ter uma ONG, que é um projeto social, vá voluntariar, vá para uma instituição, vá viver um pouco aquilo antes de, de cara, abrir uma instituição. Porque para mim foi muito importante, assim, ter esse processo, né? Eu era coordenadora, tinha esse peso de gerenciar, mas também eu tive um ano e meio antes como voluntária, então pude ali me acostumar, entender o processo, então me ajudou muito. Mas é um aprendizado constante, até hoje eu estou aprendendo. Sim. Bom, e aí... E troca, né, também a cada quatro anos tem a troca de governo e o apoio também às instituições, né? Exato. Depois a gente pode falar um pouco disso também. Exato, que é muito complicado, eu vi muitas vezes, assim, mas é super importante. Bom, aí a instituição, ela vai num processo aí de desenvolvimento, a gente sai de uma unidade, hoje são três, a gente também sai desses vinte e poucos jovens ali, e a Beija Flor esse ano vai chegar a cem funcionários, assim. Cem funcionários. Funcionários, né? Então é uma... Mas nesse período aí a gente teve muitos altos e baixos. A gente saiu de vinte e cinco, foi pra quase sessenta, teve algumas crises aí, né? Até porque a instituição era apoiada, é apoiada até hoje, por essa fundação da Noruega e por empresas norueguesas, né? Teve aquela crise do petróleo e afetou muitos lugares lá também, porque a cidade onde fica a fundação é Bergen, que é uma cidade que vive muito do petróleo, enfim. Então isso, a crise no Brasil também, né? Política no Brasil afetou muito a imagem das instituições fora, né? Do país como um todo, essa questão da corrupção, assim. Então isso também afetou a gente nesse sentido. Indiretamente, né? Indiretamente, exato. Então ela teve essas fases. E agora ela tá numa fase novamente aí... De crescer, né? De crescer. Espero que seja uma fase contínua, né? Que legal. Cem funcionários, mas quantos jovens e quantas pessoas são acolhidas lá? Olha, eu vou te falar também que assim, a gente, no último ano a gente atendeu agora 2021, números mais recentes, tá? Crianças, jovens, mais ou menos em torno de 500. E jovens e adultos, porque a gente começou um trabalho agora, justamente por causa da pandemia, de preparação pro mercado de trabalho, algumas parcerias, assim, porque a gente viu muito a necessidade de ajudar as pessoas a terem emprego e renda. Então, a Beijo Flor, assim, ela não tinha isso antes. Ela tinha um trabalho de orientação vocacional pra jovens, pra eles começarem a pensar no futuro, se projetar, ter uma visão de futuro. Mas ela não tinha esse segundo passo, que é ajudá-los a estar dentro da empresa. E ela tinha um trabalho com as famílias, mas ainda muito, assim, de acompanhar, um acompanhamento social, né? Questões mais... Mas não essa preocupação e esse comprometimento com que a família também pudesse, né? O pai, a mãe, enfim, pudessem também, se eles não têm uma formação, que eles tenham uma formação, que eles tenham orientação pra buscar um trabalho, uma melhor colocação profissional. Então, isso é uma coisa que a gente vem agora também, com dois anos, focando e trabalhando isso. E isso, o que a gente tá... Esse crescimento agora também é parte disso, é resultado desse movimento que as instituições fez. Agora, eu tô morando lá em Diadema, você falou que o bairro chama Eldorado, é isso? Eldorado. Tô lá morando em Eldorado, meu filho tem quatro anos. O que ele consegue usufruir dentro da Beija Flor, do acolhimento de vocês ali? Olha, a Beija Flor, a idade, a faixa etária que ela atende, assim... Ela atende, assim, a partir dos quatro anos, só balé. Tá bom. É, mas assim, cinco, seis... Mas se ele quisesse um grande dançarino de balé... É, aí ele já pode começar, né? Mas aí as outras atividades, a gente... Quando eu falo que é um oase, porque a gente também tem... Apresenta um pouco de... Você foi professora de balé, então, é isso? Não, de dança popular, dança brasileira. Que danças são essas, por exemplo? O frevo você também dança? Frevo, sim, por favor. Os seus joelhos são reforçados? Meus joelhos são arrebentados, viu? Várias, assim, tô pra... Você tem uma sombrinha daquela na sua casa? Eu acho tão lindo aquilo. Eu tenho, eu empresto pras pessoas, eu não tenho uma só, tenho várias. Tem, é, milhões. Até porque quando vocês estão fazendo lá, várias devem voar, né? Quebra, enfim, a minha filha quebrou várias. Minha filha hoje tem 14 anos, mas enfim, né? Brincava com as sombrinhas. É frevo, maracatu, coco, ciranda. Maracatu? Maracatu, que tem uma origem africana, mas ela nasce lá em Pernambuco, assim, né? Ela é, vamos dizer assim... O Chico Saisen é o que distribuiu o maracatu pelo Brasil, né? Verdade, levou, né? Isso. Eu acho que é muito legal. E aí o maracatu você tem... E aí é isso, é começar a falar agora, não vou parar mais, né? Não, fica à vontade, mas o maracatu, ele é uma dança mais... Não é tão ágil quanto o frevo. O maracatu é mais tranquilo. A gente tem dois, vamos dizer assim, duas vertentes, assim, dois segmentos do maracatu. Você tem o maracatu de baque virado e o maracatu de baque solto. O que que é isso? O Chico Saisen, ele levava muito, das duas influências ali pra música, né? Mas a nível, assim, como você fala, em dança, o baque solto, ele é mais agitado. Entendi. Até mais que o frevo, viu? É. É, porque ele dança com aquelas lanças e você não para de balançar as lanças. E os caboclos de lança, né? Que são aquelas figuras que tem aqueles chapéus enormes. Animal, sempre tinha nos clipes do Chico Saisen. Pois é, então. E assim, é muito... Tem que ter resistência ali. E força nos braços. Exato, pra ficar dançando ali. E é uma coisa fantástica. Mas quando você tá vivendo aquilo, você nem sente o cansaço, né? Agora, vamos dar uma pausa nesse assunto. Eu sinto que, no decorrer das décadas, a gente vai esquecendo essa cultura que a gente tem. Faz parte da bolha que eu vivo? Ou lá, você descer hoje em Caruaru e outras cidades, você tem esse contato ainda? Os jovens ainda estão fazendo maracatu, ainda estão praticando o frevo. Eu sinto que a gente tá ficando num computador, sabe? Pra geral, assim. Eu acho que, com certeza, você tem isso em qualquer lugar, né? Acho que a questão do celular, do mundo virtual, ele tá, assim, nos lugares mais remotos, né? Tá roubando a nossa cultura. Mas eu, assim, tem muito isso. Eu acho que é muito importante que a gente continue fomentando isso sempre. A gente faz muito isso, mesmo aqui. Diadema é uma cidade, por exemplo, com muito... formada por muitos nordestinos, né? Sim. Então... E com uma base cultural muito legal. Em Diadema tem um dos grafites mais bonitos dentro da cidade de Diadema. Tem artista. Fihop tem uma tradição lá na cidade. Exato. Então, assim, eu diria que, assim, tem isso da questão digital, da questão do celular, da questão da internet, tirar um pouco esse espaço. A gente, por exemplo, na minha época eu não tinha isso, então eu tava na rua, vivendo, fazendo, né? Dançando. Dançando. A gente se reunia, assim, no finalzinho da tarde pra ficar fazendo o passo, quem conseguia mais. Você vê isso muito na cultura hip-hop ainda. Eles ainda... eles usam, obviamente... As rinhas, né? É, exatamente. Você usa muito o celular pra ver, né? Pra compartilhar as coisas que você faz, mas você tá muito em grupo fazendo. Então isso é muito legal. Lá você tem ainda, assim, mas eu acho que é uma dinâmica diferente. Mas eu acho que isso não é ruim. Assim, eu acho que cultura, ela tem que ser... você não tem como ela impedir que ela não se transforme. É, sim, sim. E também é algo que não pode ser forçado. Ela tem que ser conquistada, né? É, exato. As crianças lá têm a escolha de saber o que elas querem fazer, né? Você começou ali me dizendo aí que com quatro anos daria pra fazer balé. E depois? Vamos indo na faixa etária e contando um pouquinho. Então a gente tem balé, a gente tem percussão, música, né? A gente tem um trabalho muito de cultura de matriz africana, afro-indígena. A Beija-Flora, ela tem um trabalho, uma relação que ela vem trabalhando há mais de 10 anos com as aldeias guaranis aqui de São Paulo. Principalmente tem uma muito próxima nossa ali de São Bernardo do Campo. E a gente vem justamente pra isso, pra preservar, valorizar essa cultura, pra que as novas gerações entendam e entendam também as questões contemporâneas, os problemas dessas comunidades que são tradicionais, mas que estão inseridas num contexto urbano, que sofrem influência disso e que lutam ali pra preservar a sua cultura, mas consomem também a cultura, né? Do, como eles chamam, do não índio, né? Nossa, enfim. Então isso, se bem que nós somos indígenas, nós somos africanos, nós somos tudo, né? Nós somos tudo. Exatamente. A gente só esqueceu, né? Exatamente. Boa parte esqueceu. Por isso que tem que se lembrar sempre, né? É isso, assim. Então, a gente tem break, não pode faltar, né? Animal. Diadema, não tendo. E é muito legal isso, porque a gente monta, assim, alguns espetáculos com as crianças e com os jovens, e a gente junta tudo isso, assim, justamente pra mostrar como as várias linguagens conversam, né? E... Break também tem que ter joelho bom. Tem que ter joelho bom. Eu não danço break. E mão também, né? Tem muito jogo de mão com break, né? De atividades culturais, vamos dizer assim. A gente tem break, percussão, dança e dança. A gente tem balé, a gente tem break, tem dança afro também. Dança afro. Dança afro. Esse ano a gente vai trazer dança indígena também. Legal. E justamente, e esse trabalho vai ser feito junto com a participação da aldeia, porque a gente quer que seja uma experiência realmente... Ah, essa de São Bernardo? Essa de São Bernardo. São Bernardo. Pegou o meu paulista aí, né? São Bernardo. Pois é, já abandonei o meu sotaque, né? Eu cheguei aqui, era muito forte, era muito latente isso, assim. E agora tá aquela coisa, você não... Tá misto, né? Aquele misto, né? É, tá misto. Dança indígena. E tem as oficinas. Tem oficinas lá também? Tem. Aí a gente tem cultura digital. E aí já é mais pra adolescentes, né? Cultura... É... Escultura digital e impressão 3D. Que legal. A gente... Tem uma impressora 3D? Então, tá pra chegar. E nos próximos... Próximas semanas chega. Que legal. A gente conseguir um apoio e vai chegar a impressora. E os meninos estão arrasando. Isso é maravilhoso. A impressão 3D é a liberdade de você fabricar os seus próprios brinquedos. Verdade. Não, e não só, né? Porque é um nicho, assim, de mercado que tá crescendo muito. E dois jovens que fizeram oficina no ano passado, três meses de oficina já estão, a gente já conseguiu... Eles já estão fazendo projetos e ganhando em dólar. Então, assim... Que legal. É muito bacana isso, né? Muito legal. Você poder fazer... Transformar aquilo que eles curtem, que eles gostem, em algo que vai ajudar, né? Agora, eu tenho que ser de Eldorado ou eu posso estar nas intermediações ali pra... Não, a instituição é uma instituição de portas abertas. Então, a gente fala assim, se você conseguir chegar, a gente vai te... Atender. Atender. Mas, obviamente que essa questão geográfica ali da distância interfere. Então, muitos vêm, as que estão mais próximas mesmo da região. Então, como a gente tá numa região de divisas, vem o pessoal de São Paulo, vem de São Bernardo, mas muito de Diadema, né? A grande maioria é de Diadema. E a gente também ajuda também nesse transporte. Então, a gente vai buscar também, né? Então, quando são famílias assim que as crianças não têm condição mesmo de vir, é longe. Então, a gente manda um avan pra ir buscar. E você me contou que antes o foco era das crianças em situação de rua, mas aí vocês entenderam que tinham que pegar lá na raiz o que tornava essas crianças irem pra rua, né? Exato. Mas ainda tem casos de crianças em situação de rua que a ONG atende ou não? Olha, a gente tem jovens, por exemplo, nem tudo é pleno sucesso na vida da gente. Então, a gente tenta, procura ajudar e evitar o máximo possível que as crianças e os jovens se percam aí nos caminhos, né? Mas acontece. Então, o que a gente tem hoje, assim, são jovens que, alguns, que em algum dado momento cometeram algum tipo de crime e foram presos ou que sucumbiram aí às drogas e tal. Então, você tem esse tipo de situação, que é um pouco, às vezes, inversa. Mas a grande maioria, assim, dos nossos jovens são... Eles têm uma família, mas eles têm uma situação muito difícil, né? Eles estão... A gente, por exemplo, agora, esse ano, vai atender 100 crianças de um programa de fortalecimento de vínculos, que a gente chama, que é justamente aquelas famílias que estão na situação mais extrema, prestes a cortar esses vínculos. O que é isso, né? Pra explicar um pouco. É quando é uma situação muito difícil ali na família, ou de violência doméstica, ou de alcoolismo, ou de questões ali diversas, e que essa criança pode ser abrigada, por exemplo, pode ser retirada da família, né? Uma criança que passa o tempo muito exposto na rua, em locais muito, assim, vulneráveis, que pode, né? Que apresenta, que pode gerar pra ela um grande risco, assim. Então, esse público, que é o público mais vulnerável, mais acredita, presta a perder esse vínculo, é o público que a gente atende. É muito parecido com a Ivone lá do começo, né? Que você perdeu quase, na verdade, a sua mãe biológica tentou evitar um caminho diferente pra você do corte do vínculo. Então, tem tudo a ver com o que a Ivone tá fazendo hoje pra essas 100 crianças. Exatamente, evitando que não chegue a isso, né? Por isso que a gente faz um trabalho, né? A gente tem o trabalho das oficinas culturais, a gente tem o trabalho do reforço escolar, a gente tem um trabalho com crianças, com defasagem escolar. Então, a gente, vamos dizer assim, mapeia... Famoso reforço. É, mas é um reforço diferente. Por exemplo, esse projeto, ele não trabalha, ele não vai fazer a lição de casa. Ele vai fazer o seguinte, ele vai avaliar qual é o nível de defasagem dela. Então, às vezes, ela tá no nono ano e ela tem uma situação escolar de quarto ano do ensino fundamental 1. Então, ela tá com 3, 4, 5 anos de defasagem escolar. Nossa, na minha escola, isso era mais comum que... A gente tem muito isso, a gente tem muito essas crianças que estão com uma idade que já deveriam estar. Mas o sistema promoveu elas aos próximos anos, né? Porque hoje a gente tem um sistema de ensino que te empurra, né? Pra você sair logo da rede de ensino. Exato, e assim, né? Você vai pagar essa conta lá na frente, né? Eu paguei caríssimo, né? Eu não tenho defasagem, acredito que eu não tinha, mas assim, hoje eu tenho uma falta total de coisas que eu, eu mesmo, dentro da situação que eu vivi, negligenciei e que fui empurrado, né? Exato. Eu lembro que uma professora me passou em português porque eu era legal, sabe? Olha, Gustavo, eu vou te dar aquele ponto que tá faltando, mas ela tava querendo resolver um problema também, porque tava vindo mais uma turma e não ia ter espaço suficiente pra próxima turma. E a gente é empurrado a terminar. E aí a gente chega na faculdade, aí tem que fazer o... Muitos vão partir pro supletivo, que na verdade é um consórcio de canudo, né? Você paga lá pra ter o canudo e outros vão sofrendo os processos seletivos, né? Exato. Que dentro da rede pública, pouco você vai conseguir. Dentro da privada, dependendo de como tá a régua, eles te colocam pra dentro, mas também você não consegue sustentar a mensalidade. Aí você fica nesse ciclo vicioso, né? Exatamente. E aí o projeto, ele faz isso. Muito legal. Ele dá essa, vamos dizer, essa equidade. Equalização, equidade. Exatamente. Equidade. Ele deixa você numa condição ali de igualdade pra que você siga. Então, o nosso objetivo é esse. Então, a gente trabalha de que forma? Nas linguagens de exatas e humanas. Então, em matemática, ele entende, ele aprende o raciocínio matemático. Então, o que ele precisa, que base ele precisa ter pra que ele, a partir dali também, ele não só recupere aquela defasagem, mas ele consiga também entender como aprender matemática daqui pra frente, né? Então, e também português da mesma forma, né? A gente não fala em português. São linguagens, a gente fala de metodologias ativas, né? Onde essa criança ou esse adolescente, porque é de 9 a 14 anos. Por que de 9 a 14? Porque de 9 a gente faz uma, essa, tenta fazer esse ajuste, vamos dizer, essa reparação dos primeiros anos até a idade que ele tá. E também dos 14, porque ele já vai pro ensino médio. Como é que ele vai pro ensino médio daquela forma, né? Então, a gente ajuda nesse sentido. Que legal. Então, foi uma experiência que a gente iniciou na pandemia, assim, o ano passado a gente começou. Que a gente vai pagar a conta daqui a pouco, né? É, exatamente. Tá acontecendo agora as defasagens, né? Exato. E agora a gente vai estender isso. Então, a gente vai continuar com o projeto. Foi um projeto piloto com 32 crianças. Nós vamos pra 64 agora. Porque é um projeto que, assim, não é números ali. É qualidade, né? Então, a gente precisa, a gente quer, de fato, olhar pra cada um. E quando você olha pra cada um, não dá pra você olhar só pra defasagem escolar dele. Você tem que olhar pra situação da casa dele. Né? A gente tinha criança que a casa pegou fogo, né? O irmão numa casa, o outro numa outra, a mãe sem trabalho, o pai alcoólatra, violenta. Então, você tem isso, assim. Então, como é que essa criança vai estar bem pra aprender? Se você não olha pra isso. Então, a gente também tem um trabalho socioemocional. Um psicólogo que acompanha e que ajuda. Não só a criança, mas a família a se, né? É, reestruturar ali pra poder seguir em frente. Agora, avancei mais a idade. Até, não tem idade pra Beijo a Flor me ajudar? A gente foi aí de nove... Hoje eu vou dizer que não tem mais. Não tem mais. É, assim, a partir ali mais ou menos dos 4, 5 anos. E você tem essas atividades. Depois, você tem fotografia. A gente também tem na área de comunicação. A gente chama Educomunicação. Tem oficina de podcast lá ou não? Olha, poderia ter. A gente tem um espaço de uma rádio lá. É, se você quiser pode contar comigo. Eu já treinei mais de 6 mil pessoas a fazerem seus podcasts. Que legal. E você tocou agora na comunicação, deu até uma arrepiada. Porque eu me descobri na comunicação. Sério? Eu fiz marketing, tentei fazer TI. Abandonei 4 faculdades. Duas de tecnologia, duas de gestão. Me formei em marketing no susto. Mas é na comunicação que tá a minha vida. Então, se você quiser fazer oficina de podcast lá, eu ajudo essa galera a fazer podcast. Tá fechado aqui, tá? Muito bem. E, assim, a gente montou um núcleo de comunicação lá. Então, tem um estúdio de gravação musical. Que show. E tem uma rádio. O objetivo dessa rádio é ser uma rádio online. Mas, então, durante um tempo, teve oficina de dublagem e de montar programas ali de rádio. Muito timidamente, né? Eu dei uma pausa aí, até por esse momento de crise que eu falei. Então, chegou um momento que a gente teve que parar com algumas atividades. E agora a gente tá nesse movimento aí de buscar parceiros pra fazer. Então, a gente tem um aqui. Muito bem. Já ganhou um parceiro. Agora, eu queria entrar um pouco no mundo do que é ter uma ONG. Uma ONG, obrigatoriamente, ou... Acho que obrigatoriamente é sem fins lucrativos. Toda ONG é sem fins lucrativos ou não? Sim. Sim, assim. Esse é o princípio, assim, justamente. Esse é o princípio básico. Sem fins lucrativos. Exato. Mas, você falou assim, tem 100 pessoas lá envolvidas. Entre os voluntários e os remunerados. Exato. Agora, ficou legal... Esses 100, a gente tem muitos voluntários. São mais de 40, assim, mais fixos, vamos dizer. E esses 100 são remunerados. Remunerados. E aí que vem o meu pensamento aqui. Pô, pra 100 pessoas, conseguir atender mais 5, né? Porque 100 pessoas cuidam de vezes 5 pra dar 500. Esse ano, nós vamos pra 2 mil crianças e jovens. Que legal. Então, estão exponenciando a possibilidade de vocês cuidarem desses coletivos, dessas comunidades em si. Agora, eu queria saber o seguinte. Como que é a relação, assim... Quero ter uma ONG. Como é que funciona uma ONG? Eu tenho que prestar conta? O seu salário, por exemplo, ele é divulgado? Ele é uma coisa aberta? O salário dessas 100 pessoas? Existe uma prestação de conta? A comunidade participa? O governo? A prefeitura? Como é estabelecer uma ONG nesse país? Tá. Vou te explicar um pouco. O que você souber, tá? Não é muito diferente de uma empresa. Não. Nesse sentido. Tem o CNPJ também. Exato. O CNPJ, tem todas as suas... Ela tem algumas isenções como ONG, mas ela tem também seus impostos e muita coisa pra pagar. Então, não é muito diferente nesse sentido. Não é igual a igreja. Não, ela tem diferença de igreja. A igreja tem... É zerado de imposto geral, assim, não é? Se eu não me engano, não tem praticamente nenhum tipo de imposto pra igreja. Pra ONG tem. Vocês têm os compromissos lá. Alguns, mas nós somos... É, nós somos... Na verdade, assim, tem concessões que você vai ganhando. Vamos dizer que você vai solicitando e você vai ganhando. Conforme você avança a sua ONG. Exato. Então, tem certificações que você vai solicitando e aí você comprova o trabalho, leva a documentação e isso vai te dando algumas isenções. Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, você tem instituição que tem isenção na cota patronal, no pagamento do funcionário. Isso é um valor muito grande, né? O que a maioria das empresas quebram é com custo com funcionário. Sim. Então, se a gente tem um custo, mas a gente tem um custo menor se a gente consegue essa certificação, por exemplo, que é o SEBAS. 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 Que o nosso é de assistência social. Tá. Tem o SEBAS de educação também. Então, tem instituições que buscam o SEBAS de educação. Mas que não é fácil você obter ele. Então, primeiro você precisa ter certificações municipais, né? Então, você vai no caminho até chegar. Uhum. Mas se eu comecei hoje, eu e você... Então, você junta ali um grupo de pessoas, né? Porque o conceito é isso. É um grupo de pessoas, porque tem funções diferentes na diretoria. Tesouraria, direção, né? Exato. A estrutura mínima é um presidente, um vice, uma tesoureira e conselheiros fiscais. E aí, você pode ter suplente ali pro conselheiro fiscal. Conselheiro fiscal é aquele que vai olhar as contas ali, o balanço, enfim. Instituição tem balanço, tem DRE, tem toda essa parte financeira, contábil, como uma empresa tem. Entendi. E ela tem que publicar as suas contas, quando ela fecha, quando o conselho, né? Ela tem que fazer uma reunião, ela... Eu vou te falar um pouco do passo a passo. Esse grupo de pessoas, eles vão... Cada um vai assumir um papel nessa instituição, né? Não precisa de votação, né? Uma vez que estabeleceu, a gente... Precisa. Ah, é? Precisa criar um... Vamos dizer, os cofundadores, que são os associados. Ah, entendi. Pra votar numa chapa que vai... Exato, né? E até pra também, durante o processo da ONG, falar assim, opa, não tá certo, tá errado. Pra não virar bagunça. Exato. Então, algumas coisas, as decisões têm que ser em assembleia, né? Então, tem reuniões que são agendadas ao longo do ano. Então, por exemplo, uma reunião importante é a reunião de aprovação das contas. Então, acabou o ano, fechou toda a parte, né, contábil. O conselho fiscal lá aprovou, tá certo, ele vai ter que apresentar pra assembleia, que são esses associados, que vão falar, ok, então tá aprovado, aí depois disso publica, então tem todo um processo. Então, por isso que eu falo que é importante quem quer empreender, procurar, de repente, passar pela experiência em uma instituição, ou como voluntário, ou trabalhar numa instituição pra entender um pouco isso, pra não ir tão frio, porque é burocrático. E outra, quando a gente coloca a palavra empreender, a gente quer causar impacto, né? E tem algumas pessoas que encaram a palavra empreender como dinheiro. E dependendo como você estabelece a ONG, você fica um bom tempo sem ter remuneração. Exato. Você é o próprio voluntário principal da parada. Não, primeiro entenda isso. Se você quer ser o presidente da função, tem salário. A diretoria, ela é voluntária, né? Entendi. Então, eu tenho uma diretoria voluntária. Então, elas têm trabalho delas, as empresas onde elas trabalham, e elas são voluntárias. Elas dedicam um tempo pra ajudar na instituição. Um pedaço do mês dela, ela se dedica às coisas que estão lá na Beija-Flor. Exato. E eu, como diretora, cuido do dia a dia, do operacional, né? Mas você é uma diretora remunerada. Remunerada, exatamente. Entendi. E também, modificar o seu salário, criar um cargo pra trabalhar abaixo de você, é sempre decidido em assembleia. Depende. Depende, assim, né? Por exemplo, a Beija-Flor, ela tá passando por um momento agora, que é o momento desse crescimento, de qualificar processos. Então, a gente quer... Uma coisa que a gente vem também olhando muito pra isso, é... A gente cuida das pessoas, mas a gente tem que cuidar de quem cuida também. Isso é super importante. Seja uma instituição... E ninguém larga um monte de ninguém, né? Exatamente. Seja uma instituição, seja numa empresa. E às vezes a gente esquece isso. Porque a gente acha numa ONG, porque as pessoas estão ali por um propósito, um objetivo. Não, tem até uma frase assim, eu não tenho dinheiro porque eu não sou ONG. Ou alguém te pede alguma coisa e fala assim, eu não sou ONG pra ficar... A gente usa isso como um termo de não tenho dinheiro, não tenho... Vai trabalhar numa ONG. Vai trabalhar numa ONG, é. Você quer fazer um bem pra vida, tá aí. Vai trabalhar... Usa completamente errado, né? Exato. Mas dentro do que eu convivo, eu escuto isso regularmente, viu? Mas é um conceito equivocado, assim. É, total, total. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso, né? Antes de começar. E aí tem uma coisa também, que é assim, muita gente, assim, eu gosto de animais, eu quero ter um... algo pra ajudar os animais. Uma ONG pra cachorro, acho que todo ser humano já acordou com vontade de fazer uma ONG pra cachorro. Eu tô virando uma ONG de cachorro lá em casa. Eu tô adotando tudo. Mas enfim. Mas, é... Aí você quer ajudar. Aí você... Ou... Eu coloquei uma... Como exemplo, uma ONG de cachorro, mas qualquer causa, né? Sim, sim. Ó, vamos usar como exemplo. Vamos montar uma ONG pra resolver o... Todo mundo que produz podcast. Tá. Beleza? Tá, beleza. Então a gente vai reunir todo mundo que quer fazer os seus podcasts e eu quero ajudar todo mundo que faz os seus podcasts. Uhum. Então eu juntei lá o presidente, um conselheiro fiscal, né? Criei lá o conselho, estabeleci. Tá. Ponto. Zero dinheiro até aqui e não dá pra fazer nada. Vou ter que correr atrás das empresas que podem apoiar. Aí o que vai movimentar no início é a força do voluntariado mesmo. Ponto. Tá. E mostrar que aquilo funciona. Exato. Mas aquilo não é sustentável. Com o tempo, aquilo não basta. Você tem que buscar recurso. Até porque é isso que... Eu citei o exemplo da ONG de animais, uma outra. Porque assim, as pessoas começam algo porque elas têm esse amor, essa vontade de fazer algo. Mas se ela não olhar pra essa ONG que tá nascendo, né? E aí olhar de uma forma, não, é... Eu tenho que administrar mesmo. É... Funciona como uma empresa. É tudo igual. Exatamente. Se eu não pensar dessa forma, o que vai acontecer? Vai chegar num ponto e a gente vê muito isso, que é muito triste, fechando uma ONG, fechando um projeto lindo, porque não tem recurso pra manter. Então pra você evitar isso, você precisa olhar dessa forma. Deixar... Não é que deixar o coração e a causa de lado. Ela vai estar sempre te guiando. Ela tá ali iluminando o teu caminho, o teu norte. Mas você tem que também pensar no prático ali, no operacional. Se não vai dar voo de galinha, que a gente fala no mundo da transformação e da inovação, é o famoso voo de galinha. Você quer, quer muito, tá empolgado, dá o salto, mas não sustenta o voo. E aí acaba perdendo o foco. Muitas instituições fecharam na pandemia, não foram só as empresas. Fecharam uma porrada. Fecharam, porque foi isso... Eu vou te falar, eu vivi... Qual foi a experiência pra gente, a Beija-Flor, com a pandemia? E como é que a gente... E o quanto que isso foi muito ruim pra todo mundo, mas, de certa forma, ajudou a virar uma chave ali, sabe? De olhar pra o futuro da instituição, pra o quanto que ela tava preparada pra atravessar momentos difíceis, né? Porque a gente vai vivendo as coisas boas e a gente, muitas vezes, não se prepara pra um momento ruim. Sim. E aí, um momento como esse que chega assim... E foi... Cai na sua cabeça... Foi muito instantâneo, né? Pronto. Exato. Então, um belo dia, você tem que mandar todo mundo pra casa, fecha as portas, você tá acostumado com um atendimento que é presencial, as empresas viveram muito isso, né? A gente tava conversando um pouquinho sobre negócio aqui e tudo que dependia de um público presente lá sofreu demais com a pandemia. E você tem que ressignificar esse teu negócio, esse teu trabalho, pra você pensar em outras maneiras de você chegar nesse teu público. E outra, eu tô pensando aqui na pele de vocês, né? Se é difícil presencial fazer a pessoa ir até lá, porque, às vezes, ela não tem como ir, vocês vão buscar. Boa parte dessas pessoas não tem computador, não tem celular, não tem 3G, não tem plano de internet, não tem nada. Não tem nada. Ou seja, são pessoas incomunicáveis até dentro do mundo digital. Como é que vocês resolveram isso? Foi um grande desafio. Em relação às atividades, a gente também tem aula lá de gastronomia pra crianças e adolescentes. Que legal. Educação nutricional. E aí, a gente fez o quê? A gente... No comecinho, a gente gravava as... A gente gravava as aulas, né? E levava pra eles, ou mandava, assim, porque é a mãe com celular pra 4 filhos, né? Ali. Então, foi o primeiro passo. A gente preparava todo o kitzinho que ele tinha que preparar, que ele prepararia lá na nossa cozinha escola, pra ele preparar em casa. Aquela mãe que não tinha o gás, a gente também ajudava com o gás. A gente foi ali ajeitando as coisas. Viabilizando tudo. Porque a gente não queria perder esse vínculo, né? A gente não queria perder, assim, a atividade era importante, mas estar perto naquele momento de alguma maneira... Acolher. Acolher era muito importante. Então, foi feito isso. Só que chegou um ponto que realmente a questão de internet ficou muito complicada. Não tinham mesmo, não tinham... E não tinham pra acompanhar a escola. Porque a escola foi, né, pro online e as crianças não tinham computador, não tinham como acessar. As crianças, desse contexto, dessa realidade que a Beija-Flor, né, atende. E a gente fez uma campanha lá. A gente, né, no primeiro ano da pandemia, a gente tinha mais ou menos ali em torno de 400 crianças e jovens matriculados. Desses, mais ou menos, uns 300 e pouco não tinham computador, não tinham nada, assim. Porque tinha um celular compartilhado da mãe. E a gente fez uma campanha pra buscar ser inclusão numa educação. Então, a gente lançou aí e começou a receber o computador novo, usado. Que legal. Os usados a gente mandava arrumar, entregava. E aí, internet começou a dar... Aí, compramos tablets com chip já pra ajudar nesse sentido. Então, a gente foi resolvendo ali, né? Do jeito que dava. Do jeito que dava. Mas, em relação, assim, à instituição como um todo, assim, o olhar pra isso, a gente não era uma instituição muito... Com ações muito assistenciais. Porque sempre a Beija-Flor se preocupou em em ajudar as pessoas a buscarem, né? A despertarem aí pra que elas pudessem fazer essa mudança na vida delas. Então, a gente dá lá as atividades culturais, a gente dá orientação vocacional, a gente dá o instrumento ali, né? A gente alimenta... Dá a madeira. Você que faz a vara, né? Exatamente. Porque isso é importante, né? E ali, como é... E na pandemia, a gente teve que mudar um pouco isso. Como que a gente vai falar de orientação vocacional pra pessoa passando fome dentro de casa, né? É. Então, a gente também atuou fortemente nisso. Chegamos a distribuir aí... É, que é um número muito dinâmico, mas em torno ali de 140 toneladas de alimentos. Legal. Foi uma força aí, assim, com muitas mãos, empresas, pessoas. A pessoa em casa dividiu o feijão dela com... Ia lá, olha, é o pouquinho que eu posso, mas eu quero ajudar. Então, isso foi muito bacana, né? Mas não dá pra ser só isso, né? Porque você vê... Isso permanece ainda. As pessoas ainda estão com muita dificuldade dentro de casa. Sim, a gente tá numa situação que a gente não sabe. Só dá pra planejar os próximos dois meses. Os próximos... Não dá pra saber. E não dá pra gente também manter isso por muito tempo de assim, ah, eu vou sustentar com tudo que ela precisa. Não dá. Então, você precisa realmente fazer com que ela consiga sair daquela condição, né? E aí foi quando a gente fez essas parcerias como o Sebrae, como o Senac ou o Senai com cursos profissionalizantes, cursos rápidos, um mês e meio, pra as pessoas irem rápido pro mercado de trabalho também. Legal. Então, cursos na área de estética, na área de gastronomia, na área de tecnologia. Então, o ano passado, a gente conseguiu formar aí 318 pessoas e a gente tá acompanhando agora como é que elas estão se virando aí. Que legal. tudo isso em quantos anos de instituição o Gregory estabelece aí? São 29 anos aqui no Brasil. 29. É, isso a gente conta o primeiro ano na Noruega são 30. Eles estão fazendo 30 anos esse ano. O Gregory ainda visita. Então, ele saiu há 4 anos atrás da presidência. Tá. Ele foi presidente durante todos esses anos e assumiu uma presidente nova que é a Juliana, Juliana Meyer. é uma super parceira assim. É uma pessoa que já era voluntária há alguns anos e aceitou esse desafio. E aí, ela trouxe essa mudança também pra instituição. Porque a instituição, o Gregory é aquele artista que abriu uma ONG e que com aquela vontade de fazer e fez muita coisa bacana. Eu acho que é uma instituição muito especial assim na sua obra e como ela ela pensa, ela faz a parte conceitual mesmo, né? A filosofia dela. Mas essa parte de gestão, ela vem sendo mais olhada de 4 anos pra cá. É, não digo profissionalizada, mas com foco. Com foco. Com foco. Com construção, com disciplina e tudo que tem como uma empresa, né? Exato. Até, por exemplo, você tá aqui gravando um podcast diante de uma assessoria de imprensa que me trouxe a possibilidade de eu conhecer você. Isso é marca dela dessa nova gestão. Isso é uma construção. talvez você daria entrevistas dentro de uma rede que você tem ali e poderia ir crescendo, né? Não com o apoio de uma assessoria em si, né? É, e eu acho que isso é uma coisa também pra gente falar, que assim, se você precisa de apoio, você precisa ser visto, você precisa ser conhecido. Não tem jeito, né? Porque vai chegar um ponto que aquele teu apoio ali muito regional vai ficar limitado, né? E você precisa buscar isso. Então, por isso que a gente vem, a gente precisa ser virgem, a gente tem que estar melhor nas redes sociais, a gente precisa divulgar mais o que a gente faz, né? Não precisa só prestar contas num relatório anual, tem que prestar contas todo dia, tem que prestar todo dia. Pô, e o negócio tem quase três décadas, né? Como é que eu tô conhecendo a Beija-Flor hoje? Pois é. Isso, de alguma forma, tinha que ter pintado ou aparecido pra mim. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo é que na próxima década, essa instituição seja reconhecida em qualquer canto, né? Em Diadema, com certeza, bem conhecida, né? Dentro de Diadema. Agora, nível Brasil, né? Até porque agora também a gente quebrou essa fronteira de como você ajuda, né? Além do seu próprio bairro, dependendo da causa e do que você tem como propósito, você pode apoiar em qualquer lugar do mundo, né? Antigamente, a gente não tinha essa facilidade, né? De encontrar algo. Talvez o Gregor também, como é que ele se comunicava com a Noruega, né? Há 29 anos atrás, bem diferente do que ele conseguiu nas outras décadas. E assim, né? Foi evoluindo. Você me disse aqui que boa parte do que mantém a ONG de pé são empresas da Noruega. Então, agora a gente também começou a mudar isso, né? Por quê? Porque lá é uma fundação muito pequena. São três pessoas, a própria fundação, né? E tal, são três pessoas. Então, é muito limitado, né? O que elas conseguem humanamente fazer. E como cresceu muito, foram... De uma foi pra três unidades, né? Então, a gente precisa. Então, de quatro anos pra cá também, olha as mudanças aí, né? Uhum. A gente começou a buscar recursos aqui no Brasil, que era uma coisa que a gente não fazia. Então, lá era responsável só por captar e aqui só por executar. Agora, não tem mais isso, assim. A gente aqui trabalha pra captar. Captar também. E aí, a gente tentou com Lei Rouanet, com projetos culturais, mas num momento muito difícil da Lei Rouanet. Então, a gente deixou... Isso viu que não... Até fizemos projetos, executamos alguns. Mas eu diria, assim, que pra uma instituição que tá precisando sobreviver aí, ou... Ela... Uma Lei Rouanet, por exemplo, hoje, da forma que ela tá, né? Ela engessa muito. Ela é muito... Então, você tem que buscar outras fontes. Eu acho que é importante não apostar numa caixinha só. Mas se a empresa bater lá na porta e falar assim, quero ajudar vocês, é assim, pura e simplesmente mandar um boleto e ele depositar ou não? Não é assim, né? Não, não. As empresas, assim, muitas querem fazer a dedução fiscal, né? Por isso que você tem a possibilidade do... Existe o interesse. Exato. Em si. É, você tem a dedução fiscal, você tem... E aí, por exemplo... Pelo amor de Deus, né, gente? O interesse que eu digo aqui é uma mão lavar a outra, mas a princípio a empresa pode estar procurando pela isenção porque também vai se dar bem. E tem vários fundadores que procuram pela causa, né? E consequentemente usufruem da dedução. É, te explicando... Assim, assim... Explicando um pouco, pessoal, né? Pra entender um pouco essa questão da dedução e tal... Isso. Só pra... A empresa, de qualquer forma, ela vai dar aquele dinheiro pro governo. Ela vai pagar. O que que tá acontecendo? O governo fala assim, ok, em vez de você me pagar, você vai fazer o seguinte, você vai colocar esse dinheiro numa ONG e eu vou perdoar, vamos dizer, esse valor que você me daria. O coração vai ficar mais quentinho. Então, exatamente. Então, de certa forma, a empresa vai pagar porque ela teria que pagar pro governo. O que a gente tenta fazer com a empresa é entender assim, olha, já que tem essa possibilidade, investe, porque isso vai trazer outras coisas positivas. E eu, como um cidadão não dentro de uma ONG e não envolvido, vou te falar que eu fico um pouco mais tranquilo de saber que tem uma ONG e tem gente ali trabalhando, porque talvez o destino desse dinheiro não seja o destino que teria que ser correto quando fica com o governo, né? Independente da cor do partido, tá? Exato. Não quero entrar nesse mérito. Mas a ONG, você tá vendo... É que é uma questão de gestão também, né? Então, se eu tô lá do lado da Beja Flor e tô vendo a sua movimentação, tô vendo as crianças entrarem, tô vendo as crianças saírem, tô vendo a evolução, tô vendo criança que ficou por tempo lá dentro. Eu, como dono e empresário de uma empresa ali do lado, tenho muito mais interesse em depositar a parte do dinheiro que eu já vou ter que pagar pra algo que eu tô vendo acontecer. Exatamente. Do que cair num cano que eu não sei onde vai parar, né? Com certeza. Esse destino. Então, tem esse lance também de você dar um destino interessante pra um dinheiro que já tem que ser pago, né? E você pode acompanhar de perto, porque a gente faz muito isso, né? O apoiador, a gente chama de investidor social, porque ele realmente tá investindo ali, né? Ele pode acompanhar o impacto daquilo, daquele recurso que ele colocou. Então, ele vai ver o jovem, ele, ah, investi num curso profissionalizante, ele vai ver o jovem se formando, a gente vai periodicamente dando esse status, né? Sobre a evolução daquele projeto, daquele grupo, pra ele. Então, isso é muito bacana. E quando você manda o dinheiro, você, ah, o que é isso? Meu dinheiro vai pra pagar os... Vai pra saúde, educação e tudo mais, mas é muito abstrato, né? Não é concreto no sentido dele estar vendo ali de perto. Então, isso é muito bacana. Você já foi pra Noruega lá? Fui. Quantas vezes você já foi pra Noruega? Eu acho que umas seis vezes já. Você comeu o bacalhau lá? Comi. O bacalhau original da Noruega? Eu comi e vi o bacalhau. Você viu a cabeça do bacalhau? Ele tem um bigodinho até, assim, sabe? Existe a cabeça de bacalhau? Existe, existe. Muito bem, porque eu nunca vi uma cabeça de bacalhau. Uma vez eu fui no Porto, justamente com essa curiosidade, né? Ah, eu, se eu pisar lá, a primeira coisa eu vou falar, gente, alguém me mostra um bacalhau? É, tem muito esse, né? Assim, é muito fácil. Eu acho que não tem nem roupa pra ir pra lá, né? Porque eu acho que lá é frio o tempo todo, né? Eu fui, no começo, as primeiras vezes eu fui no verão. Então, o verão de lá é um inverno, um comecinho de inverno aqui. Você tem um solzinho lá tímido, assim. E já fui no inverno. Eu nunca fui no inverno rigoroso mesmo, né? No reguês, assim. De ter que juntar umas três, quatro bruluzas. É, não, isso sim. Mas, assim, eles têm invernos, assim, de 20, 30 graus, abaixo de zero, né? Então, esse não. Eu já peguei, assim, menos dois. Então, é, pra gente, a gente sofre, né? E você desceu lá, a primeira coisa que você falou lá no Porto é quero ver o bacalhau. Eu vi de tudo. Bacalhau, baleia, né? Um monte de coisa que eu não... Vários eu não tinha visto aqui. povos enormes. Enfim, eles têm... É lá, os frutos do mar é algo muito clássico, né? Dentro da Noruega. Exato, exato. E eles também vêm bastante pra cá? Vêm. Visitar pra ver o avanço. Vêm, assim, a gente tem o nosso... O diretor lá vem umas duas, três vezes por ano pra cá. Alguns apoiadores mais de longo prazo, assim, a gente, eles vêm periodicamente também ver o projeto, como é que tá andando, enfim, sentir. Porque é muito frio, né? É isso que eu ia falar. Como é que mantém uma chama acesa, assim? Porque uma vez que saiu o Gregory, tô pensando aqui comigo, né? Norueguês, filho de inglês, que você me falou aqui, abriu mão de tudo pra fazer a ONG. Pum, beleza. Muitos ali estavam pelo Greg e acreditando no que ele tava fazendo. E aí ele ficou por quase três décadas, o Greg, né? Ele ficou por 24 anos. E aí ele sai, essas empresas, como é que mantém se não é mais o líder, é a causa? Como é que a chama fica acesa pra não cair, né? Dentro do... Ah, acho que agora não faz mais sentido a gente contribuir. Olha, é um conjunto de coisas, de fatores, né? Eu fui o braço direito do Gregory durante grande parte, né? Fiquei 16 anos do lado dele, assim. E então todos esses apoiadores mais antigos sempre me viram ali, né? Então você tinha também essa referência. Você teve a continuidade pelo seu rosto. Então o Gregory sai, mas fica um brasileiro que conhece a ONG que tá há muito tempo também. Então foi feito muito esse trabalho de entender que assim... E... Uma pessoa só... Eu acho que assim, o Gregory tem a visão, né? Como todo empreendedor, né? Traz aquela... Aquela visão da obra que ele quer. Mas, seja qualquer empreendedor, pode ser o Steven Jobs aí, ele não vai fazer nada sozinho, né? Não, não. Até porque a gente sabe que o Steven tinha um braço que... Exato! Ele era o rostinho bonito. Pois é. Então você tem ali as pessoas, né? Que constroem isso. Então acho que isso também... Como teve sempre essa relação de a gente tentar levar grupos pra lá pra conhecer, eles virem pra cá. Eles entendiam que era um projeto de muitas mãos, né? Então não é uma pessoa. Essa pessoa, obviamente, eu acho que o que a gente fala muito em relação a ele é... A essência a gente mantém, os valores, né? Tudo que a gente pode preservar, que construiu essa identidade da beija-flor, a gente vai manter. Mas isso é dinâmico também, né? As pessoas entram e traz a sua contribuição e aquilo transforma muito daquele lugar. Então não vai ser aquele mesmo lugar que nasceu lá. Ele vai e a gente vai... E os apoiadores também vão acompanhando essas mudanças, né? E eles apoiaram muito isso, de que o projeto que é no Brasil, que é natural que seja, vamos dizer assim, que a continuidade seja por brasileiros. A gente incorporou muitos processos, vamos dizer que pra eles é muito importante, de transparência, processos de prestação de contas, de relatórios, enfim. Então assim, porque isso, os noregueses, é uma coisa que eu pude acompanhar de perto, até por trabalhar muito tempo. São pessoas que dão muito valor pra isso, né? Pra seriedade, pra trabalhos sérios, né? E aí o que você promete, você tem que entregar. Por três décadas? Exatamente. Não estariam, né? Com tanto tempo. A gente tem patrocinadores que são há 16 anos. A gente tem um trabalho com escolas na Noruega. Então é como se as crianças das escolas na Noruega apadrinhassem as crianças nossas. Então elas organizam eventos, feiras, elas mesmas. A gente chama de escolas colibris, porque colibri é pássaro pequeno em norueguês. Então essas escolas... Colibri também é uma... É um tipo de beija-flor, não é? É. Por isso que é um pássaro pequeno, que é a referência deles de beija-flor. Entendi. É, beija-flor é tipicamente brasileiro, né? 100% brasileiro, se eu não me engano. Se também errei, vocês me ajudem. É, gente. Mas eu tenho quase certeza que beija-flor é 100% brasileiro. Assim como a jabuticaba. E o maracujá também. E o maracujá, é verdade. E a babosa, e tantas outras coisas. Então ele... Eu te roubei o pensamento, né? Dentro dessa construção que eles mantém essa ligação há mais de três décadas. Sim. O norueguês, aí você ia comentar que eles tinham... Sim. Eles estão muito preocupados com isso, né? Com essa questão de... De... Como dizer? De você... É... Ser muito... Aplicar o recurso naquilo que você se propõe a aplicar, né? E aí você poder demonstrar isso, mostrar isso, assim. Isso é muito importante. Uma coisa que a beija-flor, por exemplo, conquistou nesses anos, tem uma revista na Noruega, que é uma revista de negócios, assim, mas ela também mostra o ranking, assim, né? Das instituições no mundo. E a beija-flor, ela ganhou a Colibri. Lá ela tem um outro nome. Ela tem... Children at Risk Foundation, que é Criança em Risco. Fundação Criança em Risco. E aí o apelido, vamos dizer assim, seria Colibri. E ela ganhou como primeiro lugar, primeiro ano, primeiro lugar, e os outros, segundo, segundo, terceiro. Sempre ficou ali entre os três. Naquela instituição que aplica, é como eles fazem, assim, aquilo que ela arrecada e aquilo que ela aplica, de fato, lá na ponta. Ela transforma com aquele dinheiro. Exato. E a beija-flor esteve aí e concorreu com grandes organizações, como Médicos Sem Fronteiras, né? Esteve à frente deles. Claro que tem uma questão ali também. Obviamente, o Médicos Sem Fronteiras e organizações do tamanho deles arrecadam muito mais. Então, o custo que você vai ter de operação para você fazer isso, então, é difícil. E acaba gerando umas ineficiências também de tão grande que é o negócio e tal. A gente sabe que também não é tudo bonitinho, redondinho e, né? Tem também a dor do crescimento, né? O Médicos Sem Fronteiras, eu contribuí por muito tempo. Eu acho incrível o projeto. Ah, com certeza. E é muito bem organizado, muito sério, né? Você vê na TV, você vê o recurso. Mas eu imagino a massa de dinheiro que entra e para gerenciar tudo aquilo também gera algumas coisas. Exato. A Beija-Flor, mesmo com o tamanhinho, estava ali, batendo de frente. É, é uma... Eles têm, por exemplo, pessoas aí no mundo inteiro, nas ruas, né? Ali no comércio, você encontra alguém pedindo recurso. Não, tem um médico hoje se formando com o grande desejo de seguir, né? Com o Médicos Sem Fronteiras. Isso é um negócio muito legal. A Beija-Flor, ela vem muito... Ela sabe que ela tem uma limitação, né? De... Por conta de fazer um trabalho em um determinado espaço físico, ali, né? Na comunidade. Então, ela vem olhando muito outras formas dela levar o seu trabalho para outros lugares, né? Isso não necessariamente está limitado a um espaço físico. Então, esse ano, a gente dá um primeiro passo nesse sentido, que é, por exemplo, a gente está descentralizando todas as nossas atividades para a cidade inteira. Então, isso é uma coisa, assim... Que legal. Bem legal. E que isso pode... Já é um exercício, vamos dizer assim, né? De pensar isso para outras possibilidades, né? Para outras cidades, para outras comunidades, né? Sim. E uma vez que vocês também adaptaram a levar um pouco de vocês para o celular, o gravado, isso é muito replicável dentro do mundo que a gente vive hoje, desde que as pessoas tenham acesso ao 3G. Exato. A gente promete tanto o 5G, mas a gente tem que responder e corresponder com o 3G, né? O 4G para alguns, o 5G é a grande promessa aí dentro do mercado para a gente ter acesso à informação boa e com rapidez. Mas tudo que vocês construíram em meio a essa necessidade da pandemia é mega replicável para o país inteiro, né? Sim, mas assim, a gente tem isso, claro que a internet, ela ajuda, né? Facilita muito isso. Mas a gente também... Existem outras formas também de você poder fazer isso com parcerias, né? Então, a gente está se conectando, por exemplo, com outras comunidades, com outros projetos sociais, com lideranças comunitárias, né? Então, é uma forma de você descentralizar, você leva a sua atividade, você busca um parceiro e você tenta contribuir de alguma forma com aquilo que você tem que vai agregar a ele, né? Então, acho que isso é uma forma também de você levar de uma maneira mais presencial ali, das pessoas, né, sentirem ali e não ser tão o virtual. Mas o virtual também, com certeza, é um caminho. Uma dúvida que vem me na cabeça aqui, tem a galera CLT bonitinho, registrado, tudo igual, nada diferente do que é um CNPJ. Não, nada. E se você não consegue captar dinheiro para pagar a folha da galera, só resta rezar? Olha, então, seria isso se a gente não, justamente, não tivesse essa preocupação com o amanhã, né? Fazer o caixa e etc. Exatamente. Então, precisa criar um fundo de reserva, sim, isso é importante. Tem que ter um, você tem que ter uma forma de garantir de que se amanhã cai o teto aqui, vem uma pandemia nova, vem uma pandemia, você tem que mandar as pessoas embora, você precisa pagar direitinho elas, suas recisoas, você não pode largar aí, né? Então, isso é uma preocupação nossa, nesse sentido. Por isso que a gente vem também, diversificando essas fontes de arrecadação, uma coisa que a gente iniciou na pandemia foi a Nota Fiscal Paulista, que é uma coisa que as organizações aqui, muitas em São Paulo, estão há muitos anos, né? Mais de 10 anos com isso. Muitas organizações hoje dependem de quase que 100% da Nota Fiscal Paulista, não é o nosso caso, né? A gente está num processo inicial. Então, definitivamente, eu entrar num estabelecimento, não coloco meu CPF, deixo para uma caixinha do CNPJ Beja Flor. Isso, você tem duas formas, né? A instituição, ela tem duas maneiras de captar com a nota. Ela tem o doador automático, que é isso que você entra lá, no site, no software e cadastra. Se registra, e toda vez que você... De um café ali, você pede seu CPF, parte do imposto vai para a entidade que você escolheu. Então, isso é uma maneira. E tem também aquela caixinha que ainda sobrevive lá, que você não quer pôr o CPF, mas você põe sua notinha lá. Então, aquela também é muito menor o que a instituição recebe de imposto, mas ajuda também. Perfeito. Então, é uma coisa que o governo já anunciou diversas vezes que é acabar, que é acabar, mas ainda está, né? E a gente tem hoje, por exemplo, a gente tem um... E é um número bem pequeno em relação a outras entidades, mas a gente está mais ou menos com 79 mil, 80 mil notas que a gente digita por mês, né? Dessas caixinhas. Caramba! E de doadores, hoje a gente tem em torno aí de 740 doadores automáticos. 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 E aí o consolidado do que ele vai pedir no CPF dele é convertido para ONG. Exato. E aí, de alguma forma, essas pessoas, lógico, conhecem a instituição e procuram lá ver os resultados e tudo que vai acontecendo com a ONG. É, a gente cria realmente um relacionamento com aquele doador, principalmente o doador automático. Então, toda... Sempre que a gente tem algum projeto novo, a gente manda, manda para ele, manda pelo WhatsApp para ele, cria ali um grupo onde ele recebe mensagens, ele também é convidado para vir em eventos, então você vai criando ali uma relação para que ele não entenda, né? Porque ele só está doando, não, mas ele veja para onde está indo a doação dele. É isso que na minha cabeça sempre fica forte, o fato de você estar vendo aquilo ser materializado, te dá um conforto no coração de saber que você, de alguma forma, seu dinheiro está sendo bem, usado, né? E grandes histórias vão ser construídas. Nessa mesma linha, assim, tem alguma criança que era há 29 anos atrás e hoje se tornou um empresário, um voluntário que está lá na ONG? Você tem algum caso, assim, de quem vem devolver o que, né? O give back da coisa? Olha, a gente tem, assim, muitas, assim, né? isso é muito bacana, assim, porque mostra, né? Assim, que vale a pena ali, né? Você começa algo, você não sabe muito bem, você tem uma vontade ali, você não sabe muito bem, se aquela pessoa com quem você está ali também oferecendo aquilo vai realmente absorver, vai trazer para a vida dela, vai fazer algo de positivo e você ter isso. A gente tem exemplos em várias áreas, assim, por exemplo, hoje a gente tem um projeto, uma academia na Noruega de capoeira que foram crianças dessa primeira fase de criança em situação de rua, né? Que viviam no centro de São Paulo, que estavam numa condição de uso de drogas e tal e que hoje se tornaram mestres de capoeira e fundaram essa academia na Noruega. Que legal! E é um trabalho muito legal, enfim, hoje ele não está mais na instituição, tem a própria academia dele e isso é, né? Parte desse resultado. A gente tem profissionais em várias áreas, na área do direito, como designers, né? Que fizeram oficinas de design na Beija-Flor e trabalham hoje, por exemplo, a gente tem um designer que trabalha na Abrinq, na equipe de design da Fundação Abrinq. Que legal! Que foram também por esse caminho, continuaram também nesse caminho. Tem pessoas que, por exemplo, trabalham na área de tecnologia e que viajam o Brasil dando palestra sobre esses robôs, sabe? Do site de compra, do e-commerce que... Inteligência Artificial, Mecatron... Trabalha com isso, então hoje, assim, ela foi contratada para a empresa, mas ela, como ela era um perfil diferente, justamente talvez por esse engajamento social, essa vivência, né? Que legal! Desde cedo no projeto, então ela hoje é uma referência da empresa, então isso é muito... Isso é o maior lucro de uma instituição, né? Esse é o maior lucro. Agora, entrando um pouco na Ivone, né? Que eu vi que tem muito dessa sua aplicação, desse tempo que você tem, a gente sabe que não só a pandemia não foi só flores, mas como a vida toda. Eu queria que você trouxesse um limão dessa vida, né? Que você está ali inquieta, mas sempre saindo do outro lado, construindo e ajudando. Qual que é o limão que você daria para a gente aqui para dizer que foi um aprendizado e talvez se eu me engajar em criar uma ONG ou lutar por uma causa, eu tome cuidado com algumas coisas que podem acontecer. Eu queria que você trouxesse um limão aí da vida. Ah, vamos lá. São muitos, né? Eu acho que uma coisa, assim, muito importante, eu acho que não é necessariamente um fato em si, mas eu acho que é uma coisa que todos passamos, assim, e que principalmente para quem está empreendendo, tem uma empresa ou tem uma ONG, né? Eu acho que a gente está cuidando muito do nosso negócio, a gente está cuidando muito das pessoas, a gente está cuidando muito do produto e muitas vezes a gente não cuida da gente, né? Então, eu acho, assim, isso é uma coisa que foi muito importante para mim. Eu me dediquei muito, eu acho sempre a tudo e a gente acaba esquecendo um pouco da gente, né? Chegou um momento em que você se sente um pouco, assim, perdido ali, né? Questiona muitas coisas, assim, porque você se desgastou muito e não se cuidou. Eu acho que todo profissional, todo empreendedor não pode esquecer de se cuidar emocionalmente, fisicamente, de buscar se renovar, de buscar aprender, de buscar fora, respirar um pouco, voltar para o lugar. Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, né? Eu tive um momento de, vamos dizer assim, uma depressão velada, né? Aquela coisa, assim, que você não percebe que você está, você não está bem, né? E aí, você chega um ponto que você não tem mais como você não, vamos dizer assim, não, chegou num momento que você está esvaziado completamente, né? E aí, como é que você se recupera disso, né? Para você voltar. E aí, foi um momento que eu fui cuidar um pouco de mim, assim, né? Com terapia, e eu acho que isso ajudou muito, não só a mim, mas como também o meu trabalho, assim, sabe? Arrumar a mente, né? Arrumar a mente. E aí, eu levei isso também para a instituição. Hoje, a gente tem, todos os funcionários têm um psicólogo que ele pode acessar sempre que ele precisar. Que legal. Então, a gente, quando cheguei aqui em São Paulo, eu participei de um projeto Cuidando de Quem Cuida, que era um projeto da Prefeitura lá de Adema. E aí, na pandemia, a gente retomou esse conceito do Cuidando de Quem Cuida. A gente trabalha muito com o ser humano lá, né? E é um... As pessoas que vêm para nós, elas são pessoas que estão, assim, elas estão muito destruídas por todo o seu contexto ali de vida, né? E não é fácil você lidar com isso, né? Não falando de mim, que estou na parte mais de gestão e tal. Mas da equipe, dos professores, dos assuntos sociais, de todo mundo. E se você não olha, o nosso trabalho é um lugar que você fica a maior parte do seu tempo, né? E quem ama o trabalho fica muito mais. Fica 8, 12, 14 horas, não quer ir embora. Lá, a gente tem que expulsar as pessoas para casa. Então, se você não olha para isso, do indivíduo, do ser humano, eu acho que você... Isso daqui a um tempo vai se refletir no trabalho, sabe? No desgaste das pessoas, no baixo rendimento e aí também no que você oferece, na qualidade do que você oferece. Então, eu diria, assim, que é importante você se cuidar e você cuidar da sua equipe. Hoje, para mim, é uma prioridade cuidar da minha equipe, assim. Eu acho uma coisa super importante. E cuidar é de várias formas, né? é você tirar um tempo para você visitar as pessoas nas suas operações lá, de você olhar para elas, você está bem, qualquer coisa, fala. Você ter esse... Ela sentir que, assim, você tem uma relação profissional com o teu funcionário. exatamente, mas você é uma pessoa ali, né? Olhando e falando com outra pessoa. Então, acho que isso mudou muito e eu acho que o resultado desses três anos de a gente sair de 300, 400 crianças para quase 2 mil agora, de sair de... A gente chegou até 13 pessoas na pandemia e para quase 100 agora foi essa mudança de chave. Perfeito. De olhar assim, olha, a gente pode fazer muita coisa, mas a gente tem que... As pessoas aqui têm que se sentir também se realizando nisso. O sonho não pode ser o sonho só do empreendedor lá. Ele precisa compartilhar isso. De alguma forma, as pessoas se sentirem parte daquilo, se apropriar daquilo, se sentirem realizada com aquilo. Muito bom. Agora, eu quero saber o seguinte. Já que você me disse que foi cuidar da sua mente e se organizar, eu quero saber como é que você se mantém viva e com a cabeça preenchida. Me dá uma dica de livro, podcast, filme. Eu já coloquei aqui que eu vou assistir o filme Pixote, que eu não conheço. Então, eu já coloquei aqui na minha listinha. Se prepara, é um pouco forte. Mas vamos, a gente precisa encarar, né? Verdade. Diante de... Você constrói a sua segurança e a sua disciplina e a sua vontade de mudar diante das situações que você enxerga e encara, né? Então, vamos ver. Eu tenho que preparar o lenço aqui que o negócio é pesado? Não, eu acho que assim... No caso do Pixote, né? É pesado, mas eu acho que é isso. É importante também. E ponto. Eu acho que ele traz um momento da história aqui, mas que você vê isso se repetindo o tempo todo, né? E o filme... O triste é o filme continuar contemporâneo, né? É. É isso que deve dar um desespero, né? Exato. Porque passa... Deve ter quantos anos o filme Pixote? Olha, mais... Eu acho que uns 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E deve estar idêntico ao que a gente vive no momento. Vamos ver. Eu vou conferir. Tá bom. E eu troco o WhatsApp contigo pra dizer o que eu achei também. Mas me diz aí, um livro de cabeceira que você tá... Ou que recentemente você conseguiu ler? Tá. Olha, eu... A Era da Integridade. Agora me fugiu o nome do autor. Mas é um livro que eu acabei de ler. É... Eu tô lendo outro. A Inteligência Positiva. Legal. Os autores me perdoem, viu? Porque eu lembro o nome do livro e não lembro o nome do autor. Mas uma coisa que eu venho lendo, ouvindo e assistindo muito é, assim... Principalmente nos últimos dois anos. Buscando exemplos, assim, sabe? Biografias, referências de pessoas em várias áreas, assim. Né? Porque eu acho que a gente tem que aprender com quem já passou por aquilo, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, as chaves de virada ali, né? Eu acho que percepções, assim, que essas pessoas tiveram. Então, eu venho fazendo muito isso, assim. E essa questão de por que por exemplo, eu busquei a Era da Integridade, né? É justamente pra não... Porque eu acho que é importante a gente não se perder sempre, né? Então, não é porque eu trabalho numa instituição social que eu sou, assim, o exemplo da... Vamos dizer assim, da perfeição. Não. Eu, como ser humano, eu preciso sempre me... Sempre melhorar. Sempre buscar melhorar, né? E eu acho que é... Foi um livro bacana nesse sentido, assim, porque ele... Ele é muito recente. Ele fala muito desse contexto da pandemia. Mas ele fala muito da sociedade, né? Dos valores. Ele fala muito das empresas. É um livro pra as empresas avaliarem o conceito de integridade dentro da empresa, assim. O quanto que isso agrega valor e também traz uma imagem que vai ser positiva pra empresa a nível econômico também. Então, acho que é bem legal. Muito bem. Eu ia pagar os meus merchants aqui, mas eu não vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um merchant pra gente levar mais doadores lá pra Beija-Flor. Tá bom. Quero ajudar. Como é que eu faço? Onde eu tenho que ir? Quero fazer parte desse projeto lindo. Tá, olha só. Você pode entrar pelo site. Lá tem orientações de como apoiar a instituição. Você pode ligar também pra Beija-Flor. Beija-Flor. Certo. A gente também tem as nossas redes sociais. Tem o WhatsApp da Beija-Flor ou não? Tem o WhatsApp. Eu preciso ver a colinha aqui pra te falar. Mas vamos lá. Facebook. Rede Cultural Beija-Flor. Só que você tem que colocar Rede Cultural Beija-Flor. Rede Cultural Beija-Flor. O site é redeculturalbejaflor.com.br e o Instagram rcbeja-flor. Isso aí. E lá eu consigo ver os caminhos pra ajudar vocês. Que é legal no site que você consegue ver um pouco dos projetos, né? Também é sobre Nota Fiscal Paulista do pessoa física que quiser entender lá também explica Posso deixar automático também. É, exatamente. Muito bacana. O que você achou de gravar um podcast? Olha, foi a primeira vez que eu fiz. Então foi uma experiência realmente assim. Em alguns momentos você relaxa, parece que tá num bate-papo normal ali na esquina do bar, né? Mas o microfone deixa você um pouco tensa. Deixa, né? E olha que a gente esqueceu as câmeras, hein? Foi, verdade. Mas tá gravando. Inclusive, você passar isso lá pra todo mundo pra galera conhecer um pouquinho da história, né? E o que é construir e eu acho que o empreendedor o sonhador e a sonhadora que tão ouvindo aqui todo mundo de alguma forma já pensou em resolver um problema que de repente pode ser com uma ONG ou também pode ser com uma startup. O importante, Ivone e o que eu acredito é que enquanto tiver os inconformados as pessoas que querem resolver algo que ninguém resolve a gente vai ter o avanço dessa sociedade porque diante dos que tão lá assumindo o nosso poder independente da cor independente do partido independente do caminho que cada um segue eu não vejo nos próximos 100 anos que eles vão resolver. Vai ser por mão de ONGs de empreendedores de empreendedoras que vão arregaçar a manga vão gerar abundância não é riqueza porque riqueza você não divide abundância você divide e tornar esse país melhor. Então de alguma forma eu me sinto aqui feliz em contar um pouquinho da história da Beija Flor um pouquinho da sua história também e todo mundo que tá ouvindo aqui quer ajudar uma ONG procura lá rcbejaflor não, peraí é arroba rcbejaflor é o Instagram o site é opa rede cultural bejaflor é .org é .org ah, então deixa eu corrigir vamos lá gente rede cultural bejaflor .org .br .org .br mas acho que é a rede que mais bomba rcbejaflor que é o Instagram estão no TikTok também ou não? não, não estamos tem que ir pro TikTok essa molecada que tá lá vai se comunicar mega pela linguagem de TikTok olha, mais um projeto nascendo aí bejaflor no TikTok é isso aí que vai dar muito bom principalmente as aulas de percussão vão dar ótimos vídeos pro TikTok e esse ano a gente tem um espetáculo é pras crianças de percussão chamado Tesouros da África vai contar um pouquinho da história dessa dessa cultura e dessa influência hoje na nossa música enfim então vai contar um pouco esse percurso aí da história da música africana muito bem muito legal eu vou te pedir depois alguns contatos de empreendedores e empreendedoras sociais eu quero contar sempre aqui na pauta do EmpreendaCast esse tipo de assunto que é muito importante e aos poucos a gente vai ensinando a galera você já me deixou um pouco mais calmo eu achava que era mais complexo abrir uma ONG lógico tem todas as responsabilidades mas quem tá pronto pra abrir um CNPJ seja de uma ONG ou de uma empresa privada sei que você quer resolver um problema tá aqui escrito e descrito comentado como é que você pode fazer isso Ivone vou agradecer demais vou pular aqui os meus patrocínios porque você empreendedor você empreendedora você sonhador você sonhadora quer ajudar algo sério quer construir algo acessa aí as redes que a gente deixou tá na descrição também aqui desse vídeo se você tá aqui no Youtube chegou aqui por alguma alguma chance se você era a primeira vez não deixa de assinar de curtir aqui o vídeo se você tá no Spotify quer ver lá Ivone quer conhecer um pouquinho o rosto por trás né dessa direção da Beija Flor tem lá no Youtube também beleza brigadão viu Ivone vamos dar um tchauzinho aqui você pra aquela câmera eu pra outra até o próximo obrigada viu foi muito bom tchau fala empreendedores do Empreendacast tudo tranquilo se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo ou se já começou mas está patinando nosso programa de validação de startups é pra você em apenas 3 meses vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia modelar negócio testar o protótipo planejar MVP se conectar com mentores investidores e muito mais chega de perder tempo e dinheiro à toa vem com a gente estamos com as inscrições abertas acesse www.bluefieldsdev.com e saiba mais ou simplesmente procure por a aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca até mais uma produção voz e conteúdo